Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Loro Dias Jiménez, Ratol e Iracnei, Banheira Sã Inspetor, Baceremonia Rassé Bandeira Nacional, Cada Fulan e a Semana da Ruluc, Segunda-feira, Nei e a Palácio, Governo. E a âmbito de cerimônia Rassé Bandeira, Secretário de Estado, Rousseba Funcionário Público Routu, Ato Carmetem Espírito Pretense, Bão Estado, Nonação, 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 Geração Continuador, Serviço Macaz, Rodifo Apoio do Estado, Nona Governo e a Processo de Construção do Estado, Nonação, NB, Laudadão. Entretanto, e oportunidade, né, Secretário de Estado, se tamo significa, né, na função pública, né, NB, Hacto Irliliu, Haneçã Funcionário, Promete, Ato Serviço, Lealdade, Defende, Pátria, o Serviço, NB, Halao, O Prestação, NB, Dia, Código, Nduz, Povo, Bambor, Estiag, NU, Halao, Cnar, Routu, Tuirlei, NU, Constituição, Harugã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto